Salve, salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E galera, hoje é um dia assim ó, maravilhoso gente, um dia especial, é o dia que eu apresentei meu TCC. Aqui ó, quem faz parte da família Nunes, quem me segue no Instagram já deve tá sabendo isso mano, porque viu meus stories, viu comentando no grupo da família Nunes e tudo mais. Se tu não segue inclusive, me segue no Instagram lá, arroba Rafa Nunes, tá na descrição aqui. E uma coisa importante também né, o grupo da família Nunes tá aqui, então lá eu compartilho, enfim, minha vida com vocês. Enfim gente, eu apresentei hoje, dia 3 do 12 de 2020, era pra ser as 11h30, mas atrasou um pouquinho, uma hora só né, coisa pouca. Meio dia e meio eu apresentei, comecei apresentando e acabei uma e pouca, uma e quinze por aí. Enfim, eu achava que era um bicho de sete cabeças, tipo, oh meu Deus, TCC, oh meu Deus, o que será de mim? Mas enfim gente, foi barbada mano, foi barbada. Todo mundo fala que nossa apresentação do TCC fica assim ó, oh meu Deus, eu tenho que falar para uma banca de professores, eu vou ser metralhado, galera, eu fiz muito bem meu tema assim, eu pesquisei, eu ralei para fazer o TCC, então não tinha o porquê de eu ficar nervoso, se é que vocês me entendem, se é uma coisa que vocês fizeram assim, óbvio, vocês leem e tudo mais, se preparem, mas vocês não tem o porquê ficar nervoso. Eu sei que é normal do ser humano, mas enfim, eu consegui apresentar e, mano, foi só elogio do avaliador da banca, né, o professor Marcelo e o meu orientador também, o professor Marcelo, um grande abraço, um dia ele vê esse vídeo, vai saber, né. Enfim, só teceram elogios, galera, só elogio, elogio, eu estava até me sentindo envergonhado, galera, tanto elogio que eu recebi nesse TCC, mano, eu fiquei pensando, tipo, é sério mesmo, vocês estão falando de mim? Oi, gente, sou eu aqui, ó, vocês estão falando de mim? Mas enfim, foi uma muito, muito boa experiência, minha experiência foi maravilhosa. Mano, ele mais elogio, a pergunta que ele me fez, ele disse que era para complementar a brilhosidade no meu trabalho, óbvio que não foi com essas palavras, mas vamos engrandecer esse momento, né. Ele falou que era mais para enriquecer ali a minha apresentação e o meu trabalho, porque não tinha em tese uma pergunta assim. Enfim, eu fui muito bem, eu tirei 10 de 10, né, e ainda falou que eu poderia submeter ao mestrado, né, dali da própria faculdade, para quem sabe conseguir, né, conseguir um mestradinho ali e ser mestre, dar aula. É um dos meus sonhos, não sei se vocês sabem, então, quem assiste meus vlogs aí, está sabendo, né, um dos meus sonhos é ser mestre em Direito. Uau, imagina ser o mestre Rafael Nunes, olha que coisa chique. Enfim, galera, mas falando sério mesmo, ser mestre é o cara que dá aula, o professor de universidade, então é uma coisa que eu quero fazer e eu vou fazer, né, não é só querer. E não, ai meu Deus, Rafael vai abandonar o YouTube. Não, mano, eu posso, óbvio, né, custa um tempinho, mas eu consigo conciliar as duas coisas tranquilamente. Nada me impede de gravar vídeos para o YouTube, até porque eu gravo jogos e coisas, não tem nada a ver com a profissão de Direito. É meio esquisito aí, essa pessoa que você fala aqui, está formando em Direito, né, enfim. Mas eu tenho conhecimento jurídico vasto. Enfim, galera, mas era para dar essa notícia para vocês. Hoje eu não consegui comemorar tanto, minha família fez um churrasco aqui, foi muito, muito da hora. E agora eu estou meio com essa carinha, assim, eu estou meio triste, gente, porque eu estava... Vocês notaram que eu estou de um lado diferente, né? Geralmente eu gravo aqui a minha câmera e fica esse lado aqui do nicho e tudo mais. Eu estou do lado do PC aqui, porque o meu cabo de 3 metros, que eu ligo no PC, para vir para cá, ele só arrebentou, olha só o que aconteceu. Ou seja, eu vou ter que amanhã, na sexta-feira, procurar um cabo de 3 metros. Essa menor ideia é onde eu vou nessas lojinhas de 1,99, porque eu tenho um normal, mano. Um normal, tipo, não dá, tá ligado? Ele vem daqui, aqui, é assim, mais ou menos assim, ó. Não é um metro, eu acho, é um metro e meio. É mais ou menos isso daqui, tipo, aqui. Não dá certo, tá ligado? Tem que ser de 2 metros a 3 metros. Daí eu estou triste, mano. Tem mais um gasto aqui para o canal, mas a felicidade maior que eu fui aprovado amanhã, eu vou estar na casa do Mozão, né? Estou aqui arrumando a mochila, inclusive, da Duda, né? Vou para a Duda passar o final de semana lá. Então, esse final de semana, gente, não vai ter live. Mas eu prometo agora para a semana que vem, que eu já me livrei do TCC, assim, né? Vai ter live, mano, vai ter live, vai ter muito vídeo. Agora, digamos que eu estou com um tempinho livre para gravar bastante coisa para vocês. Então, vai ter conteúdo top. Mas, enfim, todo esse tempo que eu fiz alguns outros vlogs raízes falando que eu estava fazendo TCC, estava enlouquecendo. E eu agradeço todo mundo que compreendeu isso, né? Que eu tinha dia que não tinha vídeo, dois dias seguidos sem vídeo, daí tinha dia que tinha três vídeos juntos. E eu, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu estava fazendo tudo desregulado. Agora, eu posso voltar a fazer com... Enfim, normal, mano. Como sempre teve antes. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Finalmente aprovado. TCC 10 de 10. 10 barra 10. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que me apoiou, me apoia. Me segue no Instagram se não me segue. E valeu, falou e fui.